Saudações, pessoal, tudo bem? Hoje pela manhã tem uma entrevista do presidente do Grêmio, Romildo Bolzã Jr. E é claro que o assunto Cavani foi abordado nesse papo com a imprensa. O presidente Romildo convocou a entrevista coletiva e é claro que ele não falou só sobre Cavani. Ele falou da renovação de contrato do Grêmio com o Ferreira, falou sobre a continuidade do Renato no cargo, falou sobre outras coisas, mas eu quero abordar essencialmente o assunto Cavani porque ele trouxe algumas declarações que eu percebi que passaram batido da repercussão da imprensa como um todo, mas que eu achei muito interessantes. Posso eu estar errado em achar isso interessante? Pode ser. Mas eu pincei essas respostas que me chamaram a atenção. Está muito claro, absolutamente claro, o presidente Romildo admitiu isso publicamente hoje em uma coletiva de imprensa pela primeira vez, que o Grêmio, sim, sondou o Cavani. O Grêmio fez uma sondagem, o Grêmio conversou com o jogador, o Grêmio foi atrás de valores, foi pesquisar. Isso era óbvio, mas nunca tinha sido assim dito publicamente. Hoje foi. O presidente Romildo admitiu que o Grêmio buscou informações sobre o jogador. Ele não precisou exatamente quando, mas ele deixou claro que isso aconteceu e a informação é de que sim, aconteceu. Bom, a partir daí tem um momento, e é esse ponto que eu quero chamar a atenção na entrevista coletiva, onde o presidente Romildo fala assim, ele é perguntado sobre se o Grêmio pode sonhar ou não com o Cavani, e o presidente Romildo fala que quem sonha com o Cavani faz bem de sonhar. E aí depois ele explica o porquê. Não é que o Cavani está vindo, não é isso. Eu até acho, no fundo, tá, numa boa, sendo honesto, eu acho que ele não vem. Mas essa resposta chamou a atenção. Romildo começa a descrever o Cavani e ele fala o seguinte, é um jogador que tem tudo a ver com o Grêmio. E aí ele começa a falar do estilo da imortalidade, da raça em campo, da bravura e tal. E ele recorre até a um elemento da vida particular do Cavani, que também chama a atenção dos torcedores, que é um estilo de vida, assim, meio diferente dos demais jogadores. Porque hoje a moda é aquele negócio de mostrar que tem o dinheiro, de jorrar dinheiro pra cima, de praias, aquela coisa toda. Essa vida mais festiva, mais badalada, ostentação. E o Cavani é o oposto disso. O Cavani é um sujeito simples. É um sujeito que, nas férias, e hoje fica muito fácil acompanhar os jogadores em férias, todos têm Instagram, Facebook, enfim. O Cavani é um sujeito que vai pra sua fazenda, que fica aqui em Salto, no Uruguai. Ele é de Salto, no Uruguai, uma cidadezinha perto da fronteira. Ele é um sujeito que gosta de cavalos, gosta de... Enfim, ele tem esse estilo de vida mais ligado à cultura dos gauchos. Que não, à toa, o gaúcho tem esse nome, não é por acaso, evidente, são coisas ligadas. Se pegar o estilo do Pampa Uruguaio, do interior uruguai e comparar com o estereótipo do interior gaúcho, é muito parecido. Aliás, não é só parecido, é quase que idêntico, até porque um deriva do outro. A cultura gaúcha como um todo. O Cavani é um cara assim, é um sujeito mais simples e o gremista gosta disso. E o presidente Romildo viu nessa imagem do Cavani, além do futebol, que é indiscutível, futebol, como ele mesmo disse, qualquer clube do mundo quer o Cavani. Mas ele viu nessa imagem, nessa particularidade, nessa vida pessoal, nesse costume do Cavani, algo que poderia vender ainda mais para o torcedor do Grêmio. E é algo que eu concordo com o presidente Romildo, também vejo e vou além. Quando o Uruguai esteve aqui em Porto Alegre o ano passado para jogar a Copa América, eu acho que não é novidade para ninguém, né? Que o melhor jogador da seleção uruguaia não é o Cavani, é o Soares. Mas ainda assim, toda a brincadeira, toda a hashtag, toda a campanha foi feita de Cavani no Grêmio. Ninguém brincou com o Soares no Grêmio, não. Brincou-se na época e nem era fim de contrato dele com o PSG, ele tinha contrato ainda para cumprir. A brincadeira era Cavani no Grêmio. Porque o Cavani representa isso, além de ser um grande jogador, além de ser um extraordinário atacante, ele representa nessa vida fora do campo, nesse estilo fora do campo, um ideal que o torcedor do Grêmio se vê representado. Que o torcedor gaúcho, que o torcedor gaúcho, nesse caso, se vê representado. Que é exatamente esse lado mais pessoal, mais particular do Cavani. E o presidente Romildo falou sobre isso na coletiva, e eu fiquei bastante atento ouvindo, talvez porque já havia pensado nisso antes, e eu vejo pouca repercussão nesse caso. E aí, evidente, depois ele fala verdades que são indiscutíveis, que nesse momento o Grêmio não tem como competir com o Atlético de Madrid, com o Juventus, e que a única forma, absolutamente o único jeito do Cavani jogar no Grêmio, é se ele disser o seguinte, olha cara, cansei da Europa, quero ficar com a minha família, quero voltar e ficar perto do Uruguai. Bom, aí ele vem pra cá, porque salto Porto Alegre a uma distância de 40 minutos de avião, então é evidente que teria essa proximidade geográfica. Mas é o único jeito, é o único jeito, tá? E mesmo sendo o único jeito, é bastante difícil de acontecer, porque o Cavani tem mercado na Europa, tem outro sonho que ele tem, que é ganhar uma Champions League, ele não tem Champions na carreira, ele passou um tempo jogando no Palermo, depois foi jogar no Nápoles, agora no PSG, ele não tem título de Champions League, e isso é algo que mexe com ele. Jogar no Atlético de Madrid, ser comandado pelo Simeone, ou jogar na Juventus, formar uma dupla de frente com Cristiano Ronaldo, tudo isso mexe com ele também. Então eu não sei se ele vem ou se ele não vem, eu até acho que não vem, sinceramente, numa boa, acho que ele não vem, mas o presidente Romildo pela primeira vez deixou isso claro, que o Grêmio identificou no Cavani algo para ser observado, até em termos de marketing, para que haja um retorno, ele usou o termo assim para que haja um esforço de torcedores e de empresários para buscar o jogador, quem sabe num futuro, e admitiu que houve contato, que houve, não sei se uma proposta, mas houve o interesse, houve uma conversa. Essa era a informação que se tinha, mas ninguém tinha dito publicamente ainda, aliás, o contrário, dentro do Grêmio as pessoas negavam, e o presidente Romildo hoje confirmou que a conversa existe ou existiu, que o contato existe ou existiu, mas que é bastante complicado, é praticamente impossível nesse momento. E o que me chamou a atenção foi isso, foi esse lado pessoal, essa característica quase que de identidade, de comportamento do Cavani, que remete a uma cultura nossa, e isso, se o Grêmio um dia contratar o Cavani, eu não tenho dúvida que será usado, e o próprio presidente Romildo deixou isso bem claro hoje. Tá bem pessoal, foi o que me chamou a atenção, você pode comentar aqui embaixo, inscreva-se desde já, espalhe e compartilhe o canal, para que mais pessoas cheguem até o nosso conteúdo. Abraço a todos!